Esse problema da falta de doador é mundial? No mundo oriental, no Japão, na Coreia, por motivos religiosos, eles não têm o costume de doar. É o motivo de ir fora o religioso deles. Eles estão fazendo uma grande campanha que tem progredido e hoje já tem índices de doação que são bons. Nós, no Brasil, temos poucos doadores, é muito insatisfatório. Na Espanha, por exemplo, nós temos 40 doadores, 42 doadores por milhão. Aqui no Brasil, esse ano, a nossa meta é 16,5 doadores por milhão. Isso porque não existe educação continuada, nós temos que ter educação de como abordar as famílias. Num momento de dor, de sofrimento, é muito difícil você chegar para alguém que está lá com um neurologista e diz para a equipe médica, Olha, esse paciente já tem critérios de morte cerebral. Você chega lá e fala para a família, olha, seu ente querido, seu familiar teve morte encefálica, não tem mais vida. Você quer doar os órgãos. Então, essa abordagem gera negativo ao familiar. Porque se o doente não tiver manifestado e nós não soubermos o que ele queria, a maioria das famílias vai negar. Então, uma maneira é que a gente se manifeste deixando claro qual é a nossa vontade. Minha família já sabe, por exemplo, que eu sou doador. Então, nessas situações, fica mais fácil a doação. Eu vejo outro cenário. O doente está grave, tem um trauma neurológico, caiu da moto, bateu a cabeça. Ou, em outras situações mais dramáticas, levou um trauma na cabeça, uma paulada, alguma coisa. Caiu, bateu a cabeça. E a equipe sabe que tem um problema neurológico e tem contato com a equipe treinada, já abordam, já acompanham a família, dizendo que se houver piora neurológica, existe a doação, o que é a doação. Então, isso chama-se pessoas treinadas para darem notícias adversas. E aí, as famílias vão entender o processo e vão saber que uma doação pode salvar 14, 15 pessoas. Uma doação de uma pessoa. Então, são situações diferentes. Por isso que na Espanha tem bons resultados. E no Brasil, isso é um pouco de vontade. Porque em São Paulo, nosso índice de doação é 22, 23 doadores por milhão. Santa Catarina e Paraná já tem 40, 42. Porque existe investimento e treinamento, o que faz com que haja uma grande diminuição da recusa familiar. E também as equipes, esse motivo. Também tem outro lado. Você notifica uma morte cerebral, a enfermeira da UTI ajuda a notificar, e aquele doador não é usado porque teve recusa. Depois de três, quatro vezes, perde-se o interesse de... Porque não tem a recompensa que alguém que fez a doação e beneficiou 15 pessoas. Aí, isso gera uma cadeia. Enquanto que se tem negativa, de negativas, as pessoas vão perdendo interesse. Então, nós precisamos educar as pessoas, educar as equipes médicas dos hospitais, para que comuniquem às famílias que existe o risco de ter dose de morte sefárica, e que poderia doar, explicar, e as famílias tenham algum tempo para decidir. Então, acho que esse é um aspecto muito importante, que nós temos que sempre lembrar, e espero que todos sejam doadores, para que sugerem uma cadeia positiva, que é isso que nós queremos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí